Fala aí pessoal, tudo bem? Beleza? É o seguinte, antes de mais nada eu vou pedir a você que se inscreva aqui no canal, que dê o seu like, aquele pedido maneiro de sempre, a gente já vai direto ao ponto aqui, sem enrolação, uma história que tem deixado alguns torcedores do Flamengo em alvoroço, a história de Arrascaeta, aliás, quanta história neste domingo, né? Teve Gabigol sendo detido em cassino e aí pintou essa história, levantada pelo Pedro Henrique Torre, repórter da ESPN, de que o Arrascaeta estaria insatisfeito com algumas promessas, eu acho que eu tenho, que não foram cumpridas em relação ao reajuste por metas de salário e que por isso não se apresentou nessa segunda-feira, né? E que por isso estaria propenso a sair do Flamengo e que teria pintado uma proposta de um clube do Egito. Vamos por partes aqui, tá? De fato haverá uma negociação, mas isso não é um estopim para ele sair. Vale aqui ressaltar que ele está sob contrato e que uma saída implicaria pagamento de multa, ele não pode sair de forma unilateral. Sobre suposta essa proposta aí de clube de Egito, não tem proposta, tá? Não existe proposta. Aí você pergunta, bom, mas para qual clube do Egito ele poderia ir? Eu acho que é importante a gente colocar as coisas em contexto, né? O Pirâmides, aquele time que pertencia ao ministro do esporte da Arábia Saudita, inclusive, já não tem essa grana toda, um time que levou o Keno, levou o Rodriguinho, lembra? Durante o tempo contratou até jogadores do Zalmalek, que é um dos grandes do futebol egípcio, né? Um zagueiro, inclusive que disputou a Copa do Mundo da Rússia em 2018, esse time já não tem esse poderio financeiro, tá? Os dois times que poderiam levar, vou rascar aí atrás, financeiramente ainda falando, e são times que têm menos dinheiro do que o Flamengo, o Zalmalek e o Hawaii, né? O Hawaii inclusive disputou o Campeonato Mundial de Clubes aí, a última edição. Eu não acredito honestamente em poderio financeiro de um desses dois clubes para tirar uma rascaeta do Flamengo. Acho bem provável, aliás. Agora, é fato que existe uma negociação que vai ter que rolar internamente no Flamengo sobre o pagamento, né? Não é nem um bônus, mas um reajuste por cumprimento de metas, tá? Isso de fato existe. Agora, sobre sair, eu conversei com gente que me garantiu que não. Não é essa a razão da não apresentação nesta segunda-feira. Todo o grupo se apresentou, inclusive o Gabigol se apresentou, depois dessa bagulha, dessa coisa errada que ele fez, essa bobagem que ele fez, né? A oeira, um cassino. Para jantar, meu camarada, faça-me o favor, né? É que nem eu falar que vou tomar uma cerveja no meretrício, pelo amor de Deus. Deus. Desculpa, mas esfarrapada, né? Mas, enfim, até o Gabigol se apresentou e o Arrascaeta não. Por que que ele não se apresentou e o Flamengo emitiu esse comunicado? A informação que eu tenho de fato é essa. Ele pediu ao técnico Rogério Senna um tempo a mais para ficar com a família e não tinha voo. E ele se manifestou na rede social dizendo que ele está no Uruguai, né? E todos sabem das restrições em relação a... Não se voa mais do Uruguai ao Brasil e do Brasil, por consequência, o Uruguai, ele falou como se voava anteriormente. E aí o Rogério Senna falou, não, beleza, fica aí e tal, vai voltar nessa terça-feira. Ah, o clima de total bem-estar? Não. Existe aí uma... Um cabo de guerra. Não chega a ser um cabo de guerra. Mas existe aí uma... Ah, temos que negociar aqui, beleza. Mas daí é dizer que o jogador vai sair? Daí é dizer que o jogador não se apresenta nessa terça? Ainda não é por aí, tá? Repito aqui, a situação financeira, a negociação, isso faz parte. A negociação, ó... E não necessariamente as partes ficam super felizes, né? Ó, devo, não nego, mas vamos combinar aqui um jeito de resolver essa história, né? Vale lembrar que, por exemplo, por isso a venda do Natan será consumada, né? Se ele cumprir as metas, no Bragantino já está saindo, já está de saída para o Bragantino, para o Flamengo ganhar recado cerca de 27 milhões de reais. Lembrando que o Flamengo contratou o Bruno Viana por empréstimo, né? Que, inclusive, está treinando hoje normalmente, tá? O Tuller, indo para o Montpellier, nessa brincadeira aí, o Flamengo deve... Brincadeira não, nessa transação aí, né? O clube deve faturar os 15 milhões de reais, tá? Então, juntando aí, você já tem quase 50 milhões, vai? Nesses dois jogadores. 50 não, quase 45 milhões, né? Para ser mais exato aqui. 40 e 2, né? Então, aproximadamente. Então, por isso que eu falo ali entre cerca de 40 e 45. Então, você já tem um dinheiro aí que vai ser usado para quê? Para... Fábio tem que pagar ainda. Michael, Léo Pereira, tem um monte de coisa, né? Então, essa grana aí com a rasca aí, não é dívida, mas essa negociação em relação a prêmios e bônus, reajuste, vai, o cumprimento de metas, isso aí terá de ser, em algum momento, resolvido. Isso, volto a dizer, não é que o jogador se rebelou. Ah, quer saber? Não vou apresentar aqui esse dane. Não, não é assim, não. Vou colocar as coisas aqui em perspectiva. Não é só isso. Não é só. Mas é uma... Ali, ó. Vou voltar na terça, beleza? Beleza, volta aí. Agora, dizer que vai sair. Eu acho, assim, honestamente, clubes sempre vão sondar clubes. Isso é sempre importante a gente saber. O tempo todo acontece. Já falei sobre isso no vídeo, na sexta-feira, sobre o Natan. Sempre haverá clubes sondando o clube. Sempre haverá clubes sondando o jogador. Qual é a tua situação? Ah, essa, essa, essa. Putz, não sei. Sondagem sempre vai acontecer. Pode ser. Proposta. Pento no branco. É outra história completamente diferente. E tem mais. Se pagar a multa, leva. Depositou o dinheiro da multa? O jogador não precisa nem aparecer no clube. Vai lá por educação, se despedir dos colegas. Não precisa nem aparecer. Se não quiser pagar a multa, vai ter que sentar à mesa para negociar. Então, não é assim. O clube do Egito chegou lá. Primeiro, sondagem. É uma coisa. Aí, suponhamos que o clube do Egito chegar lá tem tanto. Não, mas a multa é tanto, meu camarada. Ah, mas eu queria levar. Então, senta aí. O que você pode me oferecer em contrapartida? Então, não é assim. O jogador não aparece para treinar. Nunca mais vai treinar e vai sair para jogar no Egito. Não. Isso não vai acontecer. Vai ser pelo menos dessa forma, tá? E repito aqui o que eu disse na live deste domingo. Nenhum jogador é inegociável. Nenhum jogador é inegociável. E o clube terá de vender mais jogadores. Não vai ficar só no Natan. Isso é informação que eu estou dando. Não vai ficar só em Natan e em Tuller, tá? É importante vocês terem isso. Ah, mas vai começar a vender. Desbote. Não, não é isso. Ah, por que não vende o Michel? Precisa ter alguém para comprar. Você não pode doar o Michel para o clube. O Flamengo está pagando ainda 7 milhões e meio de euros. 6 milhões de euros pelo Léo Pereira. 13 milhões e meio de euros pelos dois jogadores. Vai ter de cumprir. E não pode simplesmente mandar embora porque isso resulta num custo. Beleza, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.